Olá gente, aqui estou eu com mais um calendário do advento e desta vez vai ser o da Holland & Barrett foi super, super, super baratinho foi para aí 30 libras, eu acho, foi mais barato de todos e ele é um calendário de 25 dias é o 25 Days of Clean Beauty e eu vou abri-lo e ele é com, por acaso o packaging está super bonitinho é com, não só é assim gente, deixa eu pôr isto para trás da minha cabeça é de caixinhas, como o da Body Shop que não são dos meus favoritos mas é o que temos e vamos então começar pela portinha 1 é um produto da Up Circle ai 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 é um produto da Up Circle e é o Eye Cream Firm and Brightening é um tamanho de 10 ml eu não sei se isto é full size ou não, mas se não for normalmente é 15 ml e isto terá as 10 creme para o contorno de olhos maple e coffee extract nunca experimentei, eu acho que nunca experimentei nada desta marca portanto, bem bom eu acho que tenho quase certeza que é um tamanho full size depois portinha 2 vamos então abrir é o Fushi é da marca Fushi e é o Really Good Hair Oil de 10 ml gente, eu já usei um tamanho deste produto acho que até era este de 10 ml isto é um óleo de cabelo gente, e eu adorei isto adorei mesmo, mesmo, mesmo gostei imenso é um tamanho travel mas é um óleo de cabelo eu tenho o cabelo bem comprido está mesmo bem comprido mas é muito pouco e fino portanto, para mim vai durar para imenso tempo e como eu disse é um produto que eu gosto muito e que eu já usei portinha 3 é um produto da Sukine Super Greens Detoxifying Facial Scrub de 20 ml portanto, é um esfoliante facial de 20 ml mais um tamanhinho travel normal to dry skin bem lacrado não o vou abrir nunca experimentei mas é de experimentar portinha portinha vou continuar a dizer portinha embora eles não sejam portinhas são caixinhas mas pronto 4 é assim e é um produto da REN é o Ready Steady Glow AHA Lotion Tonic é um tónico de 50 ml à base de AHA é um dos produtos mais famosos da marca também um tamanho travel mas pelo preço deste calendário 30 libras gente também não posso querer que venha muita coisa em full size senão é como o download fantástico que eu não sei se já fui ao ar ou se ainda vai mas fiquei desapontada não comprei eu não acho que vale a pena gente portinha 5 é uma wet brush é a Go Green Mini Detangle da wet brush eu adoro as escovas de cabelo da wet brush são só as que eu gosto é assim a forma de folha é super engraçada eu prefiro as da wet brush à Tangle Teaser e esta é muito muito bonitinha muito bonitinha mesmo gostei imenso desta escova é um tamanho full size embora ela seja assim pequenina é um tamanho full size esta é é daquelas mini para andar na mala e assim mas como eu disse gosto bastante das escovas da wet brush portinha número 6 vem assim e é um produto da Natura Siberica e é o Natural Certified Tainga Daily Protection Hand Cream de 30ml não sei se isto será um full size ou não mas todos os cremes de mãos da Natura Siberica que eu tenho são de 30ml portanto não sei gente ele vem lacrado 7 é assim bem pesada por sinal é uma bela da Aromaworks Petit Grain and Lavander nossa gente não sou fã cheira bastante a lavander tem 75g espero que não seja muito intensa é um tamanho travel mini não sei é assim um meio termo depois a portinha 8 vem assim é um produto da Welleda e é o 24 Hours Hydration Facial Lotion to Normal to Combination Skin de Cactus de 30ml portanto acho que isto deve ser um tamanho full size ela vem assim super engraçada tem aqui os desenhos dos Cactus e assim dá para manhã e noite eu costumo gostar dos produtos da Welleda embora não sejam muito fã nos cheiros depois a 9 é uma das maiores acho que é a maior de todas vem assim e é bem pesada deve ser um gel bem é da Doctor Organics e é o Refreshing and Exotic Body Wash de Organic Guava tamanho full size de 250ml e cheira gente super bem é o primeiro produto da Doctor Organics estou desfocada outra vez é o primeiro produto da Doctor Organics que eu realmente gosto gostei bastante do cheiro gente bastante mesmo depois portinha 10 que é esta assim super leve é um perfume da Porto Belo que eu já tenho um ou dois deles é o Eden não é da marca Eden e é o Porto Belo que é assim é bem pequenino gente isto é tem quantos mililitros isto deve ter para aí 2 mililitros 3 2.5 mililitros hum é floral mas eu gosto por acaso gosto bastante cheira super bem gente isto é uma marca vegan de perfumes eu já recebi uma de cruelty free e por acaso também é bem bom Portinha 11 também pesadota um produto full size da marca Q&A e é o Apple AHA Exfoliating Gel de 75 mililitros basicamente deve ser uma espécie de um peeling pelo que diz aqui sim é um peeling à base de maçã de 75 mililitros também vem lacrado e dá para todos os tipos de pelo diz que é anti-idade esfoliante cell renewal e brightening por acaso estou curiosa se cheirar a maçã então win-win mais um full size depois Portinha 12 que é uma destas pequenitas assim super leve é uma pinça da Holland & Barrett da própria marca da Holland & Barrett e não parece ser ruim gente é de experimentar eu sou muito esquisita com pinças muito muito esquisita com pinças eu tenho uma tweezer man e não gosto não sei se é por ser a versão pequenina mas não gosto depois a Portinha 13 vem assim é da marca Fate in Nature e é o Dragon Fruit Shampoo Bar não tem quase cheio vem assim isto isto traz quantos gramas 85 gramas e é um shampoo em barra mais um full size depois o 14 é este aqui assim é um Turmeric and Bergamot face mask da Ayumi de 20 ml é um tamanho travel eu estou a usar agora esfoliante desta marca e não gosto espero que a máscara seja melhor é uma máscara à base de Argan mandarim papaya revive skin radiance and balance skin tone é de experimentar como eu disse espero que seja melhor que o esfoliante esfoliante deixo um bocadinho a desejar 15 eu a segunda maior é esta assim e é um produto de dentes é da marca Eco Denta que eu acho que tem uma pasta dentes desta marca de um coco que eu ainda não experimentei e é esta é a de hemp de 75 ml é mais um tamanho full size não está lacrada gente eu espero que ela saiba amentou espero mesmo é a base de óleo de semente de hemp ou de cannabis evita a formação de placa reduz a sensibilidade e fortalece os dentes e gengivas vou experimentar se eu consigo usar para adontar que sempre consegui usar tudo e mais alguma coisa portinha 16 também super pesada gente bem assim não vos mostrei é um beautiful size é da marca Oleos não conheço nunca ouvi falar e é o Rejuvenating 100% Natural Cold Pressed Jojoba Oil de 50 ml basicamente tem óleo de jojoba Cold Press assim bem grandão óleo de jojoba é sempre bom para tudo para o rosto para o cabelo para o que vocês quiserem 17 e assim esta bem pequenina é um roller quase de certeza sim é um é da Physic Sisters e é um roller com esta pedra branca não sei como é que se chama eu acho isto engraçado mas confesso que sou um bocado preguiçosa para usar mas acho os engraçados eu é que sou preguiçosa mais um full size algo fantástico devia de aprender com eles 18 é esta assim também pesadota é um body wash da marca I Love Nature Nature Tonka Bean e Mir de 125 ml é um cheiro bem suave mas bem agradável por acaso e é assim também nunca tinha ouvido falar desta marca nunca tinha visto nem de experimentar claro que vou experimentar não sei porque é que digo é de experimentar é óbvio que eu vou experimentar todos Portinha 19 mega leve gente pelo preço que eu paguei por ele eu não posso queixar mas é uma lima daquelas esta é de vidro por acaso da própria marca da Holland & Beret melhores que as de cartão muito melhores mais um tamanho full size embora não seja uma coisa que eu use pelo preço deste calendário já nos justifica se vir aqui uma lima destas e não é das piores Portinha 20 assim é um produto da Disciple e é o Balancing Mist pode ser usado como toner makeup refresher pick up basicamente é um spray de rosto de 50 ml acho que é um tamanho full size tem um cheirinho bem leve a embalagem é de vidro não sou muito fã mas é o que temos não é que eu não seja fã do produto não sou fã de embalagens de vidro porque eu sou um bocado desastrada Portinha 21 é esta aqui bem longa uma escova-dentes ou um pincel é um pincel é o Multitasking Brush que eu não vou abrir porque eu acho que já tenho uns quantos deles é da marca So Echo é uma marca muito similar a Echo Tools e eu gosto dos pincéis deles gosto muito isto é um pincel que dá para blush bronzer pó é um pincel multiuso e eu tenho um deles e gosto bastante mais um full size just saying depois temos a portinha 22 que é assim e vem um produto da Dr. Popo é o Scrub and Nourishing Lip Sugar Scrub and Our Original Balm basicamente isto de um lado traz o bálsamo e do outro o Scrub eu acho que este aqui é o Scrub que tem assim uma tampinha e depois do outro lado vocês desencaixam e vem o bálsamo 16 gramas nossa senhora 8 gramas cada um não é? bem engraçado o conceito assim bem pequenino e tudo mais full size portinha 23 que é assim bem grandita é um produto também da própria marca da Holland and Barrett e é o Face Wash de Aloe Vera com Cucumber Extract tem 150 ml basicamente dá para todos os tipos de pêl tamanho full size tem cheiro de pepino e Aloe Vera mesmo 24 estamos quase no fim gente é esta assim é um produto da Tisserand e é o Sleep Better Pillow Mist de 9 ml este não é muito mau isto é uma espécie de lavanda misturado com sim lavanda jasmin e sandalwood este é tragável digamos assim não sou fã mas é melhor que os da Beauty Works e por fim temos a porta 25 que é assim esta pequenita mas bem pegada e é um produto da Evolve e é a Bio Retinol Gold Mask para todos os tipos de pêl e este frasquinho tem 30 ml e eu já recebi esta máscara numa coisa qualquer já não sei no que foi e ela é assim uma máscara dura dona é um tamanho full size gosto imenso do cheiro e vou usar em breve porque estou muito curiosa com esta máscara e gente para um calendário de 30 libras ou 35 libras já não sei quanto é que foi está muito bom gente eu vou contar quantos produtos de tamanho full size vieram gente 16 produtos full size 35 libras look fantastic 6 full size e 70 ou 80 libras preço normal acho eu é qualquer coisa por essa volta depois vocês têm os descontos de subscritores e eu comprei com o desconto de staff e assim mas aprendam look fantastic este ano eu fiquei super desapontada com o calendário da look fantastic não sei o que é que vai primeiro mas pronto se este for primeiro do que o da look fantastic vocês já sabem que eu estou desapontada então gente é isso espero que tenham gostado que tenham divertido a ver se quiserem mais alguma informação sobre o calendário ou sobre os produtos deixem aí embaixo que eu respondo assim possam não se esqueçam de subscrever comentar partilhar deixar o vosso like e vemo-nos no próximo tchau